Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma história de fé, de perseverança, muito bela, de uma cupana que esperou 20 anos para ser batizada. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ajude a deixar apostolado. Aileen nasceu em Cuba há 34 anos. Seus pais não eram crentes, apenas uma tia era distante, era cristã. Então Aileen pediu alguns de seus livros religiosos para saciar a sede de Deus que estava em seu coração. Aileen sentia uma grande sede de ser catequizada, de aprender mais sobre Deus, assim como muitas pessoas têm. Desde já, começando, vou deixar aqui o site da ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Uma entidade muito boa que ajuda sobre as nações que têm perseguições religiosas, etc. Vale muito a pena você que acompanha o canal ajudá-los. Junto com sua tia, ela conheceu a devoção à Virgem Maria, sobre a invocação da Virgem e da caridade do cobre, a quem ainda hoje lhe confia. Aileen contou à Arquidiocese de Madrid, na Espanha, que aos 14 anos ela começou a se preparar para receber o batismo, mas não conseguiu nem se batizar e nem casar pela igreja. Abre aspas. Ela disse que foi tão difícil porque o que Deus havia escrito para mim é que eu fosse batizado na catedral e com o cardeal o solo. Ela disse a Arquidiocese. Ela foi uma das sete adultas que receberam o batismo nessa Virgília Pascal, de 2022. Embora o caminho tenha sido longo, ela conta que vê nele a mão de Deus. Que bonito, que relato bonito. A pessoa vê a mão de Deus, meu tempo de Deus, ajudando em seu batismo. Uma fé imensa. Tudo começou com a conversão da sogra dela. Ela aprendeu sobre a fé através de um de seus alunos de inglês e começou a catequese no Oratório Cavaleiro de Grácia, que fica na Gran Via de Madrid. Algum tempo depois, Aile assistiu o batismo da sogra e lá voltou na ideia de entrar na igreja católica. O batismo chamou ela à conversão. Ela também conheceu o padre Juan Moya, reitor do Oratório Cavaleiro de Grácia, que se ofereceu para acompanhar ela na sua preparação. Ela disse que se preparou com grande emoção no dia de seu batismo. Ela quis usar vestidos, sapatos e sapatos brancos. Como uma menina de primeira comunhão, disse. Para ela receber os sacramentos de iniciação, batismo, crismo, eucaristia, na catedral e nas mãos do cardeal Carlos Osoro, a ser beso de Madrid, foi um sonho realizado. Abre aspas. Poder celebrar a ressurreição de Cristo como fizemos esta noite é uma graça, ela disse. Mas ter recebido o batismo era o que mais desejava. Há tantos anos que esperava, é como renascer aos 34 anos. É a entrada. É o primeiro. Quando você é criança, você é batizado na fé de seus pais. Mas como adulto, você quem decide, disse ela. Por isso que ela destacou que é uma alegria incomparável, é um desejo de muito tempo e gostou muito. Além disso, junto com o marido, ela começará em breve um curso prematrimonial. Eles vão se preparar para o matrimônio, aquela coisa toda. A mãe dela, vendo o processo de conversão da filha, também encontrou Deus. Uma conversão puxando a outra. Ela disse que tudo começou por mim e o padre de sua igreja diz a ela que no final Deus sempre consegue nos alcançar. Que você só precisa ter o coração aberto e deixá-lo entrar, disse a recém-batizada. Que essa história tem para apresentar a nós, já que somos alguns macacos velhos, digamos assim, na fé. A perseverar. Uma pessoa esperou 34 anos para seu batismo. E quando teve, alegria tremenda, alegria imensa. Faz bem para todos nós refletirmos e sempre lembrarmos do dia de nosso batismo. Se nós lembramos, quando somos pequenininhos, recordar com aquele álbum de fotos, com os patrinhos, etc. Todo dia nós renascemos para Cristo. Queremos, justamente, ser renovado, ressuscitar, agir bem e seguir a fé. Tem pessoas que elas são perseguidas por causa da sua fé. Agora há pouco, como se esse site ajuda a igreja de que sofre. Tem pessoas que elas demoram com o tempo, como foi o caso de ali. E nós, que temos essa, digamos que, facilidade, devemos dar valor a isso. Devemos, aliás, também evangelizar. O bom exemplo da Aile, de busca a Deus, evangelizou a sua mãe. Foi uma grande luz. E, aliás, ela se inspirou na busca de Deus que a sogra tinha. Uma história muito bela. Isso me lembra muito esses casos de crianças que acabam livrando Deus para suas casas. Hoje em dia nós vivemos um tempo que as crianças estão evangelizando os adultos. Que nós, mesmo não saímos sendo tão crianças assim, saibamos também dar um bom exemplo, buscar mais a Deus através dos sacramentos e evangelizar. Que Deus abençoe a todos, recebamos por Aile, pela sua mãe, por todo o povo. E ajude sempre as obras de caridade e de evangelização. Maria sempre.